Olá, tudo bom? Aqui nesse vídeo eu quero te passar de uma forma bastante simples e rápida como funciona a plataforma de coaching de carreira da Criative TI e como solicitar acesso a essa plataforma 100% gratuito. Primeiro passo, você vai ingressar dentro da sua área de alunos e vai localizar essa caixa Coach de Carreira. É só clicar nesse botão. Você vai ser encaminhado para essa página que eu estou aqui agora. Essa página tem todas as orientações de como funciona o processo de coaching e direcionamento de carreira da Criative TI, quem são os seus coaches de carreira certificados pelo Sustado Latino-Americano de Coaching, os currículos de cada um deles, certificação de cada um deles e como eles podem te ajudar da melhor forma. Essa plataforma tem diversos treinamentos, treinamentos completos de LinkedIn, currículo, entrevista, parte Mindset, Networking, vagas em primeira mão e aqui abaixo você tem diversos cases de alunos que já participaram desse processo de coaching de carreira 100% gratuito e já tiveram resultados nas suas carreiras, seja com recolocações, mudanças de carreira, etc. Aqui estão todas as etapas desse processo, o que você vai aprender lá dentro, então tem todas as orientações e para você solicitar acesso é só você rolar aqui para baixo, vai localizar esse formulário de aquisição ao portal, vai colocar o seu nome, sobrenome, seu e-mail, WhatsApp, o curso que você está escrito na Criative e a sua idade e vai enviar. Enviando, o acesso já fica desbloqueado de imediato. Qual é o próximo passo? É só você acessar a sua área de alunos novamente e vai clicar no botão para acessar Criative Play ou pode ir diretamente através da URL play.creativedi.me Estando dentro da Criative Play, é só você rolar até o final e você vai localizar essa seção coaching de carreira gratuito com profissionais certificados. Aqui já estão liberados todos os treinamentos de coaching e direcionamento de carreira. Treinamento completo de LinkedIn, currículo, entrevista, networking, mindset e mudança de carreira também. Quando você estiver pronto para estudar, é só clicar sobre o treinamento que você quiser iniciar e você vai ser direcionado para dentro do seu treinamento. Aqui você tem um player onde o vídeo vai estar acontecendo, controle de play, pausa, volume, todos os controles por aqui e o treinamento fica dividido em módulos aqui na sua direita. Todas as aulas estão por aqui. Então dentro do LinkedIn Platinum a gente vai conhecer bastante sobre algoritmos, palavras-chave do LinkedIn, como é que eu devo organizar o meu perfil na parte de campo sobre, campo experiências, campo formação, como é que eu devo ser a minha foto, como é que eu devo ranquear o meu perfil conforme ranque SSI para receber mais convites e executadores na minha inbox para vagas SAP. Então todo treinamento fica dividido por módulos por aqui e no final você tem lives completas de mais de duas horas de duração sobre o LinkedIn aprofundadamente, avaliações de perfil LinkedIn de alunos para tomar como base, esse é o treinamento de LinkedIn. Depois, para a parte do currículo, você tem todo um treinamento completo sobre o currículo também, deixar o currículo bastante assertivo, organizado para a vaga SAP, todos os campos, campo objetivo, campo resumo, experiências. Então aqui você tem tudo isso organizado em módulos, inclusive o Resume Builder e também aqui lives completas de mais de duas horas de duração de currículo em português e inglês também. Na parte da entrevista, a gente tem todo o treinamento dividido também em videoaulas para a gente saber todas as perguntas mais feitas nas entrevistas pelos reguladores SAP, como deve ser a minha postura na entrevista, a linguagem corporal, a linguagem não verbal, tudo isso dividido em módulos, como fazer a minha negociação de salários, como fazer uma carta de negociação, carta de nota de agradecimento, parte de follow-up. Então tudo isso fica organizado e diversas lives de mais de duas horas de duração também, inclusive mindset de entrevista em inglês. Então vale bastante a pena conferir. A parte de networking, a gente tem tudo isso por aqui. Como fazer o networking, como chegar em vagas que não são disponibilizadas por mercado, inclusive em relação à rede de contatos. Então a gente tem bastante, de uma forma bastante aprofundada, como estruturar o meu networking, como estruturar uma conversa com uma rede de contatos. Isso tudo acaba ajudando bastante em uma busca de oportunidades por dentro da sua rede de networking, inclusive diversas lives sobre relacionamento, sobre mindset de rede de contatos. Então isso acaba ajudando bastante também. Toda a parte de mindset, parte de mudança de carreira. Então você tem diversas aulas sobre mentalidade, formação de mentalidade do aluno, os ativos que o aluno tem ao longo de toda a sua carreira, sua experiência profissional, definição de objetivo profissional, que é muito importante, definir uma base de carreira, diversas lives com mais de duas horas de duração, para realmente saber como buscar da melhor forma uma vaga, tornando o seu LinkedIn um diferencial com base no mindset. E toda a parte também da mudança de carreira. Quando que é a hora de mudar de carreira, quais são as dicas essenciais para quem quer fazer uma mudança de carreira, se posicionar, fazer uma excelente marca pessoal para mudança de profissão, mudança de carreira, do zero. Então faça um excelente uso dessas informações, de coaching, direcionamento de carreira, nós ficamos 100% à disposição, tá bom? Então tá bom, um abraço.